Música Hoje esse gringo nem dorme Música Vamos mostrar o Leandro Já morei lá Lá não tem essas brincadeiras Ele não sabe se divertir assim Música Massagem, caponé, dancinha e beijo Música 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 Ó o Pedro Jinho já querendo fazer um joinha no chapéu do menino Música Música Só pra o capéu encargar Música 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 Boca! Boca!